Olá galera linda do YouTube! Sobre a derrota de um novo avô do canal que é como é dar essa, né? Hoje aqui eu estou tentando pintar essa parede que eu entendi aqui, ó. Quando eu terminar aqui, eu espero que vocês gostem de vou filmar bem direitinho e mostrar para vocês aí, ó. Vou filmar essa parede que eu fiz aqui, ó. Vou filmar essa parede aqui, o teto também que eu fiz. Toda, o teto que eu fiz em pintura. Aí eu estou tentando pintar aqui, aí eu vou pegar, aí eu vou filmar bem direitinho, gostando, bem direitinho. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Tá muito lindo aqui, ó. Eu espero que vocês gostem do vídeo aí, galera. Dê aquela força lá, dê aquela moralzinha lá. E dando um desastre de pena lá, né? Dê aquele like para frente. Não dá para dar aquela moralzinha lá, né? Lá no YouTube, né? Aí dando aquela forzinha, eu vou decorar só mesmo, né? Eu acho que já estou pertinendo a jato, de pintar aqui. E é algo interessante, galera, colocar um gênero aí. É algo interessante colocar um gênero, um PVC, um boxe, uma porta de brilho, uma varã, um varã também. A gente trabalha com um grito, um aluno no grito, um gênero, um PVC, divisório, revestimento. Aí se alguém interessa a galera. O lugar lá é noventa e um, noventa e um, três, oitenta e oitenta. Você vai procurar Luciano de Avercó. Lá em Queimadas. Se eu ligar para ele, você vai qualquer canto aqui na... Aqui da Paraíba, vai qualquer canto. Vai colocar qualquer canto aqui, da Paraíba. Você vai procurar Luciano de Avercó. A gente trabalha com tudo aqui. Um revestimento, um revestimento também. Eu mesmo faço um com todo o povo. Tudo o povo faz. Eu faço revestimento, coloco TFG, coloco divisão de gênero. Coloco essas três gêneras que eu também estou pensando aqui. Que é muito rindo. Muito rindo mesmo. Assim, eu tenho um pouco na minha vida. Mas se eu trabalhei na rosto, tipo. Se eu trabalhei na rosto, um ca... Não aquilo que não faz. Não faz, não faz. que eu vou ser mais e tudo na minha vida